Bom gente, estamos aqui para falar um pouco da chamada dor tardia, que é aquela dor após o treinamento disso, que com 48 horas mais ou menos ela está no seu ápice. Essa dor tardia é fruto de um treinamento que foi feito com uma intensidade mais elevada do que o normal, que deveria ter sido feito. Então, a dica é que você não pare. Existe a dúvida se eu paro para que a dor passe ou não. O ideal é que você não pare e continue seu treinamento, só que de forma menos intensa. Com isso, a musculatura vai ser melhor oxigenada e essa dor vai passar com certeza com muito mais rapididade. Ok? Bom treino a todos!